Falando de moda na Louvre e já trazendo a campanha do Dia dos Namorados. Junho vem chegando e a Louvre já inicia a campanha pra eles e pra elas. Porque aqui na Louvre tem presente pros dois? Exatamente, Lelinha. Aqui na Louvre você encontra presente pra ele e para ela. Ela, todo mundo sabe, há multimarcas, muitas roupas, mas a gente também tem a roupa masculina, a fórum masculino, que é o presente para ele e tá com 50% de desconto. Hum, olha isso! Quer dizer que é hora de você comprar o presente pro seu amado e querido pela metade do preço. E mais, além de você ter essa oportunidade de comprar tudo com desconto, toda compra que for feita pro Dia dos Namorados, que for presente pra namorada ou pro namorado, você ganha um cupom que você vai preencher, colocar na urna, aqui na Louvre e no dia 11 ou 10 de junho, enfim, nas redes sociais elas vão dar mais informações da data do sorteio. Você irá participar de um sorteio, de um jantar no Dia dos Namorados. É isso mesmo, porque dia 12 de junho é hora de comemorar. E olha só que bacana, a Louvre, além de oferecer 50% de desconto, a roupa masculina ainda vem sorteio. Exatamente, um sorteio pro Dia dos Namorados, num restaurante legal aqui em Ribeirão Preto. Então você compra o presente e concorre a um jantar no Dia dos Namorados. Então começa agora a nossa campanha e vai até o dia 12 de junho. Agora as sugestões de presentes. Eu já vi que você separou aqui algumas peças. Tem masculino, tem feminino, de masculino. Olha as camisetas masculinas, que lindas! É, exatamente, Lelinha. Tem camiseta, polo, camisa, calça, bermuda, moletom, tudo isso. Pela metade do preço. Por exemplo, essa custava R$ 189, tá R$ 94,00. Gente, olha que peça linda. E tem mais, olha essa outra. Gente, até o cheiro, as peças são todas perfumadas. São, é verdade. Olha essa de manga comprida, que legal! Muito bonita, tem todas as cores, todos os tamanhos. Essa, olha, é uma malha modal. Custava R$ 270,00, agora R$ 135,00. Gente, olha esse suéter, que lindo também. Que ótima dica pra presentear. É, é um suéter super adequado pro outono de Ribeirão Preto. Também a metade, olha, era R$ 298,00, tá R$ 148,00. Todas as cores, toda a numeração. Olha isso, tudo com 50% de desconto. Tem calça, tem camiseta, tem polo, tem um monte de coisas. Agora vamos falar um pouquinho delas? Vamos falar um pouquinho pras mulheres? Gente, a Fórum também tem uma coleção linda. Super bonita. Olha isso, as roupas até se combinam, né? É, veja você, por exemplo. Ela sempre tem uma harmonia entre si, né? Essa aqui, por exemplo, porque a coleção toda é casada sempre, né, Lelinha? Numa harmonia de cores, de estampas. Então essa aqui é feminina, ela também vai pro azul marinho, pro azul, pro branco. Então faz um composinho super bonito de ele e ela. Olha, roupa legal, desconto e concorre ao jantar. Que bacana. Gente, olha essa peça, por exemplo, o Fórum também. Olha que peça linda. Uma peça dessa, por exemplo, qual é o valor dela? Essa, por exemplo, custa 203 reais. Veste super bem, uma peça muito linda, num lurex gostoso, macio. É, e aí não para por aqui, gente. Olha esse vestido, que lindo. Numa malharia super bacana da Fórum. Deixa eu colocar ele aqui em cima pro pessoal ver, ó. É um longuete, lindo de malha. E esse aqui, a gente quer saber o preço, né, pros meninos. Esse aqui, por exemplo, um vestido longuinho, super bonito, 229 reais, que você pode parcelar em até 10 vezes. Então veja, 10 vezes concorre a um jantar no dia dos namorados. É a campanha da Louvre. A Louvre que tá em Ribeirão Preto, aqui na rua João Penteado, esquina com a São José. A Louvre que tá em Ribeirão Preto. E aí A Louvre que tá em Ribeirão Preto.